O Senhor já te viu chorar, num canto escondido Você não consegue atuar, só ouviu o teu jeito Mas o Deus que tem me ouvir, sabe de tudo O Senhor já te viu, 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 sabe de tudo Vai Vai passar O Senhor já te viu, sabe de tudo Vai 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 passar Eu sei Vai 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 Vai